E aí galera que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais uma informação, galera, mais uma notícia. Eu sou o Alisson e bem-vindo ao Play.se. E hoje, galera, apesar de meu canal não falar sobre jogos nem nada disso, eu tô aqui direto no aplicativo do Esporte Interativo, galera. Uma notícia bem legal aqui, ó, exclusivo. O Neymar aceita a proposta do PSG e pode ser anunciado em breve, galera. Então parece que realmente o Neymar vai sair aí do Barcelona, galera. Apesar de hoje mais cedo aí ter sido a notícia que o dirigente lá do Barcelona ter falado que o Neymar não ia sair, essa notícia foi publicada aí há alguns minutos aí pelo Esporte Interativo aí. E o PSG, galera, tá querendo pagar cerca de 222 milhões de euros. Pela multa recisória aí do atacante aí brasileiro, o Neymar. Então, é em torno de 809 milhões de reais. Muito dinheiro mesmo. Parece que realmente o PSG quer contratar o Neymar, galera. Então, fiquem atentos aí nas notícias, galera, desse clube incrível aí, galera. E sobre esse atacante brasileiro aí. Então, eu vou estar deixando o link do aplicativo do Esporte Interativo na descrição. E vou estar deixando também o link da notícia aí. Caso vocês não queiram baixar o aplicativo, eu vou estar deixando o link da notícia aí para vocês entrarem direto de um navegador, galera. Então, essa foi minha dica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe. Para que mais pessoas conheçam e se inscrevam no meu canal. Dê uma olhadinha aí que eu faço um conteúdo bem legal. Então, valeu, galera. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri